Estamos conversando com o Mauri Valdemar da Silva, PTB, o popular, a maioria dos projetos, presidente da Câmara de São José. Amauri, como é que você viu essas reflexões, essa história da TV Câmara? Como é que está? Como é que está? O que ele levantou? Isso só pene foi o vereador Batista. Mas ele vai, se ele viver, ele vai virar a nova TV Câmara, que é a partir de 3 de agosto. Pois é, e já estão trabalhando em cima do planejamento da nova TV, claro. Marca de Comunicações, que é a empresa que ganhou a publicidade, a gente tem a publicidade, a licitação que foi feita. E ela está preparando já um levantamento, já me passou um relatório já, que vai ser feito. E custa disso, né? Custa disso. Então ela está levantando tudo isso. Mas vou contratar a empresa? A empresa está contratada, na verdade só vou liberar o orçamento e pechinchar, né? Para falar a verdade, eu vou dar uma pechinchada, que é normal isso. É por isso que eu tenho dois mães em caixa da Câmara, porque eu sei, estou administrando, estou reduzindo despesas, comprando só o necessário. Então eu vou apenas negociar os valores com ele e com a empresa agora e já, a partir de agora, a partir da semana, já começa o novo diagnóstico, o estudo diagnóstico da TV Câmara. Eu quero uma nova TV, eu quero uma nova TV, com imagem melhor, com som melhor, acabar esses problemas técnicos que tem com a NET, com a Via Max, se falta som, falta imagem, sai imagem, entra na TV, algo. Por que isso? Porque ficaram cinco meses, isso aí, os torcedores que estavam aqui, voltaram a culpa um no outro e não me deram a resposta. Então chegou no limite, o presidente da Câmara chegou no limite para tudo, e posta, agora já estou tentando resolver. É, eles estão lá, já mantendo a Via Max aqui na Câmara, já foram lá em Campinas, instalaram uma ponte da NET para ter o retorno aqui. Como é que agora está dando jeito? Então eu tive que parar para a coisa acontecer. Agora, um político, como eu, que sou morador de São José, nasci em São José, em São José. Barreiros? Em Barreiros. Aqui entrei na política porque sou técnico e as pessoas veem a necessidade de ter um técnico como político. E não tem esquema com um deputado, com um senador, com nada, com nenhuma empresa grande, nenhuma, nada. Etrei, e fui eleito com voto popular. Eu queria um vereador diferente, diferenciado, com um novo estilo, né, com uma postura diferenciada. Uma postura mais voltada mesmo para a parte técnica, para a parte da Constituição Civil, que é isso que é a minha área mais atual. Por isso que é a maioria dos projetos. Por isso que é a maioria dos projetos. O cara, desconfiar da minha palavra, ou da minha conduta, da minha personalidade... É o Batista? O Batista foi uma falta de respeito, de consideração muito grande. E olha que esse cara, na semana passada, me trouxe a comunidade de hipotecas. E eu prontamente marquei a audiência pública sobre o centro de criagem. Qual o dia? Qual o dia? O dia, a primeira que vai escolher, vai ser a primeira semana de julho. Primeira semana de julho, tá... O cara que vem comigo no gabinete, fala isso, depois vai na tribuna e diz que eu tô tirando a TV Câmara para não discutir assuntos porêmicos, como Cadeano, como a Zona Azul, porque eu tô com chá, com respeito. Olha, uma falta de respeito, de consideração. Pra mim, olha, eu não sei o que eu posso dizer do Batista, mas ele verá que vai ser a TV Câmara. Eu não preciso provar nada pra ele, vou provar pra população e o meu trabalho. A partir de agosto. A mais transparente que eu tô somo, como o presidente da Câmara, tem uma porta aberta, marcando a audiência pública, fazendo sessão, levando a audiência pública pra comunidade, com isso que é o loteamento de contínas, dando espaço pros viradores. Eles presidem as sessões, as audiências, eles presidem quando eles... É, várias vezes. Olha, eu não tenho... Ele quer ser muito chateado, né? Muito chateado. Muito. Muito chateado mesmo. Porque ele tá falando, ele tá prevendo, ele tá supondo a situação, que o Maurinho não vai abrir minha TV Câmara, que o Maurinho vai... O que é isso? Com um cara que eu tô dando espaço pra ele, o que ele precisa, claro, precisa mais do que tem ali, mas tudo sendo um cara que eu tô atendendo todos os viradores por iguais, não há distinção nenhuma. Então, pra mim, tô muito insatisfeito com ele, pra mim foi uma surpresa desagradável. Eu não merecia isso, pelo que eu sou, pela minha atitude, pelo que, como te falei, pra família que eu tenho, né? O cara desconfiar e aproveitar que tinha público, até porque os dentistas estavam ali, a comunidade também do Jardim Pinheiros, eu acho que o coordinato estava presente, aproveitou o público pra fazer média ensino da população e querer bater no presidente. Sinceramente, eu não sei. Ele vai ver, ele vai ver. Ele vem em agosto. Mas vai ver porque eu quero, porque o presidente quer, mas não é porque ele quer, porque daqui a pouco ele vai dizer que a TV voltou pro ar porque ele pediu, só que me faltava também, entendeu? Só que me faltava. Então, eu vou preparar porque eu estou fazendo um trabalho, legal. E lá vai ser a TV Câmara que vai dar mais espaço pra ele também, pra todos os viradores. E vai ter reportagem, vai ter jornalismo na TV Câmara. Nós vão ter reportagem trabalhando na rua, verificando, levantando a história do município. Ah, já mais amplo, então. Muito mais amplo. Nós vamos ter agora o seguinte, o horário da TV Câmara. Vai ser todas as sete, às sete da noite, às nove da noite, tu vai ligar via Max, né, e também a NET, tu vai ver que esse horário vai ser nosso. Direto de segunda a sábado, a sexta. E se a sessão demorar menos, aí o espaço vai ser jornalismo, vai ser preenchido com... Porque as segundas-feiras, a grande praticamente está definida, é claro que a empresa vai me passar mais alguns detalhes. É, vai ter as coisas. Vai ter as segundas e terça-feiras, das sete às nove. Às dezenove, às vinte e uma horas, seria a TV Câmara ao vivo. Depois do intervalo de uma hora, passa a gravada, das dez da noite às meia-noite, pra não concorrer com a novela, né, com o jornal. Também vai ter duas opções, vai ter quatro horas de transmissão por dia, cara. Eu vou ter terça-feira, vai ter entrevistas com a comunidade, com os secretários, com os vereadores. Mais uma hora de trabalho de reportagens feitas no município, levantando também a parte de história. E levantando também dados para os vereadores mesmo. Tudo. É, vão lá visitar forquilhas, mostrando lá um buraco absurdo lá. Eu vou ter uma equipe de rua, pô, eu vou ter uma equipe de campo, cara. Eu vou ter carro à disposição, câmeras, repórteres, na rua com o vereador. Vai visitar a comunidade, é isso que a comunidade quer, a presença do político, e vai ter uma nova TV Câmara. Então vai ter porque o presidente quer, e que a mesma diretora quer. Mas não porque o Batista tá querendo, entendeu? Então, olha, decepcionante, eu tô falando, ele... Vocês conversaram assistindo, não, assim... Ah, ele conversou comigo, ele simplesmente foi pra tribuna e bateu. Mas tá aí, tá achando que tá falando com qualquer um. Então tá falando comigo, com a Maurica, não tá falando com qualquer um. Eu sou daqui, cara. Eu não sei se ele é daqui. Eu nasci aqui. Não, ele é de Biguassu. É, Biguassu, meu filho é de Biguassu, também acho. Ele é de Sorocaba. De Sorocaba, então tá. Minha família é triacho em Biguassu, também tem muito amor. Mas eu tenho amor por aqui, porque eu sou daqui. Então o que eu vou fazer pela Câmara vai ser muito. Eu posso comparar o Batista com aquela historinha da serpente e do vagalume, entendeu? Acho que de repente o presidente tá brilhando demais, e tá ofuscando o trabalho do vereador Batista. Mas eu acho que ele tem espaço, a população votou nele. Eu tenho que respeitar isso, o vereador Batista. Quando ele faça parte dele, não vem com suposições. Ele não é cartomante, nem tem bola de cristal, pra saber o que vai acontecer daqui a pouco. É a teoria da conspiração, né? Aquela coisa que tudo tá conspirando. Ah, eu comparei com o urubu. O urubu. Que vive de carnista e só vive de coisas ruins, entendeu? Só vive de graça, entendeu? Tá na hora dele mudar um pouquinho o estilo. Ou, quiser bater alguém, que bata. Que bater no prefeito, que bate no prefeito. Mas não em mim. Por suposições. Eu tô chateado por isso, porque é suposições. Ele tá imaginando que a TVC não vai voltar mais, que a TVC não vai voltar mais, que vai sair para o doar permanente. Tá suponhando que eu tenho um conchavo com o prefeito municipal, pra aprovar o projeto do Suponente. Tá suponhando que vai ter, que nós vamos aprovar a Zona Azul. A Zona Azul, o projeto, está na Comissão de Constituição e Justiça. Vai pra Comissão de Obras Lindas. Vai ter que ter audiência pública, pra comunidade participada. Tudo isso vai ser discutido. Mas simplesmente não perguntou. Simplesmente foi lá e jogou. Entendeu? Então vive de desgraça. Então, pra mim, é muito pequeno. Muito obrigado pela entrevista. Ótimo.